Olá, eu sou o Antônio Torres, eu sou irmão do Israel Pereira Torres, que é essa família que está desaparecida desde domingo. No domingo nós tínhamos combinado um almoço do dia dos pais, no qual ele confirmou no sábado que iria comparecer após as 15 horas, sendo que ele não apareceu nesse almoço, e quando foi na segunda-feira, dia 9, o trabalho dele entrou em contato com a minha irmã, informando que ele não tinha ido trabalhar. A partir desse momento, nós ficamos aflitos, buscando informações dele para saber o que ocorreu, porque até então a gente não sabia se ele estava desaparecido ou se tinha acontecido algo. De imediato a gente entrou em contato por telefone, os telefones caem direto na caixa postal, estivemos na residência dele ainda segunda-noite, não o localizamos, perguntando por familiares e parentes, ninguém tinha visto, e os vizinhos relatados que tinham visto eles saindo com a família, domingo pela manhã, não se sabe para onde, não se sabe exatamente o que estavam vestindo, o que estavam levando. Quando foi na terça-feira, nós conseguimos entrar na casa, não foi encontrado nenhum tipo de item, de anormal, sinal de arrombamento, os itens pessoais estão lá, as roupas das crianças, roupa no varal, o único item que não foi encontrado foi a bolsa da BB, que porta fralda, mamadeira, e a documentação das crianças. Todos os outros itens parecem normal, parece que a pessoa saiu ali para comprar um pão, mas não voltou. E desde então a gente está sem nenhum tipo de notícias. Nós já estivemos na polícia, já registramos um registro de ocorrência, ainda sem sucesso, ainda sem qualquer informação, já passamos por alguns hospitais, Lourenço Jorge, Cardoso Fonte, Miguel Couto, nada foi localizado. Para a gente isso é muito angustiante, porque é uma família comum, que não tinha nenhum tipo de hábitos ruins ou vícios, é uma família cristã, não frequentavam baladas, não bebiam, não tinham nenhum tipo de desavença com nenhum vizinho, com nenhum parente, sempre foi uma família muito tranquila, muito normal. E para a gente foi bem assustador, o meu irmão trabalha há mais de 10 anos no mesmo local de trabalho, então é muito estranho ele sumir, ele fazer o possível viagem. Não dá nem satisfação no trabalho, e nem a esposa na escola da criança, a escola é particular, então eles sumiram, nem na escola foi avisado, desde segunda-feira, que o filho de eles davi mais velho de 5 anos não comparece à escola, a gente também não sabia. Então a gente pede, por favor, que quem souber, quem viu, entre em contato com a gente, eles mesmos se viram esse vídeo, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente, pelo menos para saber a notícia que estão bem, se não quiserem voltar, agora não voltam, mas entre em contato com a gente, fale que a gente está bem, não precisa se preocupar sobre a gente saber onde eles estão, o que aconteceu.